Sandero RS na pista pronto para acelerar, bora galera, a galera encontrei um Onix mexido, porque o que esse Onix está andando não é brincadeira, eu tentei ir na frente dele, mas ele está tão acelerado, tão forte, que sempre que eu ultrapasse ele vai lá e me alcança, entendeu? Então vamos tentar ir atrás e gerar um conteúdo top aí, vamos ver, saindo de Porto Seguro pegando a rodovia que vai para o Nápoles 367, é isso mesmo? A retomada dele está muito parecida com o Sandero RS, entendeu? Muito parecida, deixa eu tampar um pouco aqui, para perceber que está filmando, mas a retomada dele está muito parecida com o Sandero RS, incrível, está mexido esse Onix, caramba, deve ter feito um remato, não tem outra alternativa, podia ter filmado antes, mas falta colocar a câmera no meio do negócio, é ruim. Está pisando sem dó, menino, sem dó, olha. Tem visão aqui, galera, por isso que deu para ir até o negócio, até o finalzinho. Então vamos embora, galera, quarta marcha. Nossa senhora. Falando que o bichinho está negoçado, está mexido, cara, está mexido. Será que ele tirou o pé para... Ele tirou o pé, cara, tirou. Olha, pisou de novo. É que é o rato. Olha. Nossa senhora, o controle de estabilidade dele ali deu uma ativada, porque senão ia passar reto na curva. Está louco, menino, o carro que se ouça está correndo demais. Olha. O que é isso, bicho? Vai. O Massa, sabe o que é Massa? Teve um compass, estava... Antes de eu começar a filmar, eu tinha um compass. Outra passada aqui tem visão, galera, de um compass que estava... Que tentou, né, entrar na brincadeira, só que ele não conseguiu, não. O compass desistiu, entendeu? Véi, nem um compass aguentou esse ônibus. Você está doido, velho. Olha isso. Está doido. Poxa. Não podia chover agora, né, galera? Estava tão bom. Vamos ver se a pista dá uma secada. É, menino, Onix Premier, pisando sem dó. Galera, eu acho que ele percebeu que eu estou gravando e deixou passar na frente. Vambora, então. Vamos lá. Vamos lá. Coloquei um retrovisor Não sei se vocês estão dando para ver Acabei mexendo nele Olha como é que está vindo Acompanhando o Sandero RS Sem domini na cola Está aguentando A retomada do Sandero Com tranquilidade Eu sinto que o Sandero está um pouquinho mais forte Mas está muito forte Esse ônibus Muito forte Muito bem Obrigado E ele tava vindo acompanhando, sem dó Esse Onix é a emissão, essa forte Chegando povoado Perímetro urbano de Onápolis É galera, tá chegando aqui agora em Onápolis É rapidinho, é coisa rápida de ir porto seguro até Onápolis Eu nem pretendia gravar, né Porque depois de Onápolis Não tem faixa adicional Pista simples, sem faixa adicional E é muita subida e descida E aí você fica agarrado atrás do caminhão, dos 11 Muito tempo assim, entendeu Aí eu tô pretendendo gravar só depois de Poço da Mata Então é isso aí, vamos ver se o Onix vai seguir até lá Mas se não seguir, ficou esse acelheiro rapidinho aí Onix Turbo Premier pisando tudo Sandero RS aguentou Não dá pra dizer que não aguentou, que aguentou Mas o Onixzinho tá forte O Onixzinho tá forte Tá, ó Aí no retrovisor O Onixzinho tá bruto Tá bruto Esse Onix aí não tá moleza não Aí aguenta a pressão Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se inscrevam, deixem o like E até a próxima Se inscrevam, deixem o like Se inscrevam, deixem o like E aí 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 E aí